Eu sou o fogo que... Fala galerinha do Youtube, beleza? E aí, tudo bem com vocês? Pessoal, eu fiz uma farinhada aí pra pôr para minhas fêmeas Na verdade é uma farinhada teste Nunca coloquei pra essas fêmeas Já coloquei uma vez pra um coleiro que eu tinha e ele pegou bem Então eu fiz pra colocar pra minhas fêmeas Como farinhada teste, pra ver se elas vão pegar Se elas pegarem, vai ser beleza Substitui o ovo cozido, né? E você pode estar variando Hoje eu fiz com cenoura Eu posso fazer também, se caso elas pegarem Posso estar fazendo com beterraba Ou com qualquer outro tipo de verdura Que venha facilitar, né? Umedecer a farinhada pra que as fêmeas peguem Então, pessoal Eu vou deixar no final desse vídeo aí Essa farinhada que eu fiz Pra colocar pras fêmeas E coloquei pra elas E elas estão pegando bem Pessoal, também quero deixar vocês cientes Que a nossa fêmea é de baiano Que nós havíamos colocado pra galar Mais uma vez, o macho não encheu O garanhão, né? Que era o nosso galador antigamente Ele ficou com um problema de infertilidade, pessoal E já tem umas duas a três temporadas Que nós vem tratando, né? Dessa infertilidade dele Só que A gente não teve êxito, pessoal Fiz o tratamento Coloquei ele em um voador De um metro Pra ele estar se exercitando Já forneci alguns tipos de medicação Pra ele Pra tentar reverter esse quadro Não tive êxito Coloquei Fiz um tratamento natural também com ele Fornecendo farinhada Rica em vitamina E Mas também não tive êxito Então, assim Mais uma vez eu coloquei ele pra cruzar E ele não encheu Isso mostra que ele permanece infértil Eu, particularmente, já joguei a toalha Porque O que estava dentro do meu alcance Pra estar fazendo Eu fiz Como eu não tive êxito Eu não Não vou mais estar Fazendo nenhum tipo de tratamento com ele Pra Por ele pra galar Infelizmente Eu vou perder esse galador Ele é um excelente pássaro Muito Muito Fibrado Canta demais Um pássaro de fibra mesmo É Vou ficar só com a fêmea No caso Uma filha dele Né Que eu Tirei Ela tá com um ano e meio Eu queria que ele voltasse a galar Pra estar Colocando pra cruzar com ela Pra estar limpando a genética dele Mas infelizmente Ele ficou com esse problema de infertilidade Então assim, pessoal Eu Eu vou agora ter que esperar os galadores aqui, né O tesouro E o rodado Tá saindo de muda Pra estar colocando pra cruzar com as fêmeas É É Tesouro Ele Ele já tava Já tinha saído de muda Só que começou a cair umas penas pequenas de novo Eu não tô dando medicação Eu não tô dando medicação Não quero tá forçando ele com nenhum tipo de medicação Tô reforçando só a alimentação dele E esperar o tempo dele, né Porque Cada pássaro tem Tem seu jeito, né De fazer sua muda Então eu tenho que respeitar E assim, pessoal É Só deixar bem claro aí Que o pessoal que fica me chamando no No Tanto no canal aí Quanto no No WhatsApp Me chamam de JRV Devido ao nosso canal se chamar Criatório JRV Mas meu nome é Robson, beleza Só deixar o pessoal ciente aí Que às vezes a pessoa não sabe o nome Eu também não me identifico e tal Mas meu nome é Robson E assim, pessoal Vou tá mostrando o vídeo As fêmeas pegando a farinhada Vou deixar a fêmea também Que tá Com os ovos, né Tanto a de coleira Quanto a de baiano Fazer o ciclo completo De 13 dias Chocando Pra depois tá Tirando os ovos Vou tirar também o ninho Porque Quando elas saírem de muda Elas Os galadores ainda não vão estar 100% prontos Pra Tá galando Então vou tá tirando o ninho delas E E esperar que eles sequem a muda Pra tá reproduzindo E Jameson Parabéns O meu brother Conseguiu galar Botar o chileno pra galar Você é o cara E ao meu irmão Everton Também, pessoal Criatório Souza Meu amigo Everton Pessoal Tem um canal no Youtube aí Everton Souza Se o pessoal puder Também tá se inscrevendo Se inscreve lá No canal do nosso amigo O cara Super gente fina Meu irmão Beleza, Everton Ela tá aqui Chocando Dá pra ver a pontinha do rabo dela ali Tá chocando Mas não tá galado Vou deixar completar os 15 dias Ou os 13 dias Perdão aí Deixar completar os 13 dias E Tirar os ovos Farinhado aqui Coloquei aqui no porta-unha Elas estavam comendo Parou agora A outra feminha aqui de coleira Tá ali no ninho Esse pessoal tá dando pra ver aí Tá ali chocando também Dois ovos que ela colocou sem gala Vou deixar o vídeo pessoal Dessa farinhada aí No final desse vídeo aí Vocês vão poder acompanhar Né Uma mistura Aí ela vai comer Tá comendo a farinhada As feminhas todas Estão comendo Vou deixar o vídeo Dessa farinhada aí Que eu fiz pessoal Pra vocês poderem Estar acompanhando No final desse vídeo Beleza Então assim pessoal Vocês aí que ainda não são inscritos No nosso canal Se inscrevam Deixem seu like Né Ative o sininho de notificação Assim que você se inscrever No nosso canal Ative o sininho de notificação Pra que todas as vezes Que a gente for lançar um vídeo Vocês ficarem cientes Então pessoal Nessa farinhada aqui Que nós iremos fazer Vai ser uma farinhada teste Né E bom ressaltar pessoal Essa farinhada é bom pôr pela manhã Né Em torno de sete horas da manhã E retirar A meio dia Por que pessoal Que essa farinhada que eu vou fazer Farinhada teste Né É bom ressaltar isso Porque eu não tenho certeza Se Os pássaros irão pegar Minhas filhotas Eu tenho Quase cem por cento de certeza Que irá pegar Mas as fêmeas Que eu já adquiri adulto Eu não sei se Ela irá pegar Então Essa farinhada Vai levar cenoura Né E A gente sabemos Que a cenoura Ela estraga rápido Então É bom pôr Em Pequena quantidade E colocar logo pela manhã A partir das sete horas da manhã E retirar No máximo Aí ao meio dia Vou passar aqui Nesse ralador Na parte Mais fina Né Que tem Nessa parte aqui Pra ficar menor ainda Pra Facilitar Os pássaros Pegar Beleza Vou ralar aqui Logo depois eu mostro Então pessoal Aí já tá A cenoura ralada Pra quem não sabe Pessoal A cenoura Ela é Rica em Beta caroteno Né Que é muito importante Aí pra visão Pra pele Mucosa Tem vitamina A Vitamina C Vitamina B2 B3 Os minerais Também Potássio Cálcio Então pessoal Fica Vai ficar uma farinhada Bem É Bem rica né Vou tá adicionando Agora aqui A minha mistura Que eu faço aqui Minha farinhada Que eu faço Com ração estrusada CC2030 Milharina E entre outros Ingredientes Amendoim Né Bato tudo junto No liquidificador Deixo um pote Armazenado Com essa Essa farinhada E Quando eu vou fornecer Pros pássaros Eu só faço acrescentar O ovo cozido Né E hoje Vou estar acrescentando A cenoura Como uma fonte De vitamina natural Se Os pássaros Pegarem bem Lembrando que é Uma farinhada Teste Se eles pegarem bem Depois vou fazer o teste Com Com a beterraba Né E fornecer pra eles Beleza Já já eu volto Aqui pessoal Tá A mistura que eu faço De farinhada Pra tá Acrescentando O ovo cozido Como eu falei Vou adicionar Um Um pouco Aqui Vou tá Tá mexendo Pra colocar Pros pássaros Na verdade Pessoal Eu tô usando A cenoura Pra um Decer Né Um pouco A A farinhada Fica um pouco Complicado Aqui Filmando Com a mão E tentando Misturar Com a outra Eu tinha um coleiro Pessoal Chamado Kamikaze Ele Pegava Cenoura Ralada Pegava Todo Beterraba Essas coisas Aí Ralado Colocava Naquelas Unhas Porta Vitamina Unha De Gato Que o pessoal Chama E ele Pegava Normal Aí Resolvi Fazer Assistindo Um vídeo Essa semana Aí Do Do Milton Do Criatório Capitão E vi Que ele Fornecia Também Para os Trincas Dele Essas Coisas Assim Aí Eu Lembrei Que eu Colocava Para um Coleiro Que eu Tinha E ele Costumava Pegar Aí Eu Resolvi Fazer Tinha 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 Tinha